Eu acho que um dos maiores desafios, assim, iniciais, foi o meu primeiro mergulho, e eu lembro que no meu primeiro mergulho... No curso ou real mesmo? Não, real, ocorrência. Já ocorrência. É, no julgamento, e aí eu lembro que eu topei nele, né, assim, a vítima, na minha perna, assim, então eu lembro que isso foi um... Falei, caramba, é real, tudo que tá acontecendo. É, né? Nossa. E aí tem coisas que você tem que ser, que deve ser feita, algumas coisas que você tem que prestar atenção, né, para você não perder a vítima, né, então, assim, foi uma das... Foi a primeira, assim, que me chamou mais atenção, né, porque não tinha uma experiência, né, e aí... E o controle emocional, né, de você estar ali no silêncio, e de repente você... A gente passa algumas coisas lá embaixo que sabem o que que é, mas, assim, tem várias, é como eu falei, a parte da corporação, né, das atividades do corpo de bobeira é muito grande, então você pode vivenciar atividades tanto na água, você vai poder vivenciar atividades na rua, em acidente, né, que a gente acaba indo muito para questões de acidente, incêndio, perdido na mata, né, e enfim... E que você teve uma experiência bem legal, né? É, eu tive... Conta para a gente um pouco dela, a professora Priscila já me adiantou um pouco... Então, mas eu não estou recordando qual deles os casos, é o caso da Serra, não... O caso da Serra, que o pessoal... O lado dos Yanomamis, não lembro assim... Não, ela me falou que teve um pessoal lá que estava fazendo turismo, se perdeu, uma coisa... Sim, foi na Serra, é, eles estavam fazendo, é, que é muito comum a gente fazer, né, subida de trilha, né, que envolve isso, e aí o rapaz se machucou, é, ele machucou, é, no ombro, não lembro, acho que foi no ombro, e aí ele não, e ele tinha um peso acima, assim, né, ele era um rapaz bem, bem grande, e ele não conseguia descer, e aí a gente foi acionado, a gente subiu, né, mas aí a gente... Mas ali não era um perdido na mato, porque ele estava localizado, a gente sabia onde ele estava, né, qual era a situação dele... Só foi mesmo pra ajudar ele a descer... É o quadril de resgate dele, né, tirar ele e tal, que foi bem difícil, porque uma guarnição, por exemplo, olha, um pouco, ela é... Ela não tem 10 militares, 11 militares, dependendo de qual for a guarnição, né, então por isso que o preparo físico é muito importante também, então a gente tá sempre batendo essa tecla, né, de que tem que ter o preparo físico, Por causa dessas atividades, porque às vezes tem uma guarnição mais reduzida... E nesse caso ele desceu andando? Ele desceu andando, mas ele não conseguia baixar o braço... Porque dependendo do caso, tem que botar na maca e sair carregando, né... Ele não conseguia, exatamente, ele não conseguia baixar o braço, e aí a gente fez lá uma imobilização, e aí a gente... Só que ele quase foi deitado com a gente, né, porque ele não conseguia baixar o braço, dificultou bastante... E aí a gente fez a retirada dele... E você falou que também teve outro caso... Não, não era perdido, era que a gente teve... Foi mergulho, né, que a gente foi... Até onde tá, tem todos esses acontecimentos, a gente foi pra lá, pra região... Que eu nunca tinha ido pra região mais tensas, assim, né, nessas atividades que estão desenvolvendo aqui, que desenvolvem aqui no estado, né... E aí o lance de mergulhar num rio que você não tinha costume de mergulhar é bem intenso, bem complicado também... E nessas atividades, assim, porque você falou, por exemplo, de acidentes de trânsito na cidade... Você, o bombeiro, ele chega na ocorrência, ele tem que lidar com a vítima, que tá abalada psicologicamente, fisicamente... Tem que lidar com a população, que às vezes, por exemplo, não tá entendendo o que tá acontecendo, cobra demais... Como que é esse trabalho, assim, de lidar com tudo isso? É, não, é por isso que a gente tenta, ao máximo, né, no curso, ter... Colocar as pessoas numas situações desse tipo... Simular o máximo possível, né... É, tem algumas atividades que a gente faz, que a gente tem que desenvolver, por exemplo... Vou fazer uma ancoragem aqui, e aí tem alguém gritando ali do teu lado, pra ver como você vai lidar... Se você vai conseguir concluir aquele exercício, aquela atividade... Então, você é colocado muito nessa questão do estresse, pra você saber lidar com a realidade... Que a realidade, às vezes, é muito pior... Muito pior do que o treinamento, né... Muito pior, muito pior... Até porque, na realidade, um erro, se você colar as placas, alguém pode morrer, né... Ou vai morrer, né... Sim, sim, não... É uma responsabilidade, né... É o que eu falo, um brevê não é só você ter um curso... É você estar ganhando uma responsabilidade a mais... Uma carga na mochila, né... É... Porque aí você vira especialista naquilo, a mais do que uma outra pessoa que não tem uma especialidade... Então, tem uma responsabilidade, né... Tchau! 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 Obrigado.